Olá! Agora, neste momento, vou mostrar o replantio e a transferência de uma conífera para este vasinho. Eu retirei ela do campo. Eu estava passeando com minha filha e lá em Ibiúna, a gente viu um matagal que havia sido... o pessoal tocou fogo e tinham três mudas de conífera. Uma eu já replantei, grande, agora vou replantar uma média, maiorzinha, já está aqui. Olha, eu já coloquei na água com um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar, água sorada, um pouquinho de soro, porque assim ela se recuperou bem. Olha, aqui quebrou um brotinho aqui onde vão sair as agulhas e está com um pouquinho de resina. Ela está bem crescendo, por quê? Agora, estamos entrando na primavera, elas estão todas fortalecidas. Já cortei aqui, vou passar pasta cicatrizante aqui neste... esta raiz, ela estava bem grossa e lá no mato estava um aguaceiro, um pântano. Foi fácil de retirá-la. Estas raízes aqui, vou colocar aqui também, pasta cicatrizante para que ela se recupere. Ela estava bem murchinha lá no meio do mato. Ela já até se recuperou, porque eu coloquei na água um balde bem cheio de água e ela está bem melhor. E as folhinhas estavam murchas e agora não estão mais. Olha, ela está com esses galhos aqui embaixo, não vou tirar nenhum, vou deixá-la assim, porque assim ela se recupera o mais rápido possível. Assim a gente vai trabalhando ela. Vou colocar aqui, olha, com as raízes já arrumadinhas. Olha, já coloquei a telinha, um pouquinho de substrato no fundo e vou colocar assim, bem arrumadinha aqui no fundo. E assim ela já fica bem arrumada conforme ela for crescendo. A gente já vai arrumando as raízes para que ela se transforme em um pré-bonsai. Bem bonita. Vou colocar o substrato. Misturei casca de pinos, caqueira, casca de pinos triturada, não moída e não aquela casca grande. Substrato de boa qualidade. Um pouco de pedrisco, caqueira que eu coloquei. Eu coloquei casca de arroz carbonizado. Ai, desculpa. A garganta ficou seca. Vou colocar um pouco de Thai Gold. Thai Gold, muito bom, Thai Gold. Vou colocar aqui o Thai Gold, um pouquinho só. No fundo do vaso aqui, onde eu já coloquei um pouquinho de substrato, acima das raízes. Vou colocar mais substrato, assim eu coloco um pouquinho mais de Thai Gold. Ela já vai se nutrindo. Mais um pouquinho de Thai Gold. Para que ela possa se fortalecer. Vou ajeitando o substrato com o hachi, para que ele fique bem no meio das raízes. Vou colocar mais substrato, para que ela fique bem segura, firme. Não vou botar nada, tirar nenhuma agulha. Assim ela vai ficar firme aqui no vaso, bem acomodada. Porque ela possa se recuperar o mais breve possível do problema que ela estava lá na queimada. Algumas agulhas aqui embaixo, eu já tirei, olha. Ela estava bem queimada. Com o substrato airado, molhado, com Thai Gold, ela vai ficando bem melhor. Vou colocar mais, encher bem o vaso. Colocando mais. Colocando mais, eu fiz bastante substrato. Espero que dê, que eu ainda vou plantar mais uma. São três, três coníferas. Eu não sei o nome, porque cada espécie são coníferas, mas cada uma tem o seu nome. Essa aqui, eu sei que é uma conífera, um pinheiro. Vou apertar bem o substrato, para que ela fique aqui segura. Bem firme. Vou molhar depois. Vou colocar mais um pouquinho de Thai Gold. Thai Gold, que eu quero uma recuperação bem rápida. Colocar mais um pouquinho do substrato por cima do Thai Gold. Aí, assim. Colocar um pouquinho de caqueira por cima, para que o solo fique bem airado. Agora, vou com o hachi novamente, acomodando o substrato entre as raízes, para que, assim, ela responda o mais rápido possível ao replantio, a transferência do local que ela estava, para este vaso. Olha, ela está até grossinha, olha. Não vou mexer nos galhos, depois, mais para frente, olha. Tem muitos galhos aqui, olha. Deixar que ela se recupere primeiro, depois a gente vê o que faz. Então, vou apertar um pouquinho mais. Bem, apertar bem, porque eu não amarrei. Deixar que elas enraizem totalmente aqui e fiquem bem. Para que ela cresça. As coníferas são lindas, maravilhosas. São lindos bonsais. Isso aqui será um pré-bonsai muito bonito. Ele terá um movimento já. Agradeço, meus amigos, compartilhem, se inscrevam no canal. Gratidão imensa por terem assistido, terem paciência e muita tranquilidade. Gratidão imensa por terem assistido, terem paciência e muita paz.